Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Não me quero pedir a ninguém Indecido para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero viver o que a vida tem para voar E a mente senta para curtir Meu coração é malvitar Durante muitos anos sempre assim Eu sei Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém nos pode prender Na, 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 na E ninguém nos pode parar Na, 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 na Obrigado de sobreviver Coração, coração sem dono Daqui não levam nada Ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo uma arbolada Então só a estalada Ai, então só a estalada Quando os capazes vêm com ela fisgada Daqui não levam nada Ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo uma arbolada Então só a estalada Ai, então só a estalada Estou preocupada, pois já sei como é que é Por isso mesmo fui aprender carácter Ai, 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 ai Hoje em dia é uma doença Qualquer rapaz quer mexer sem ter licença E então aí uma mulher tem que mostrar Que também sabe um bom par dos talos da Ai, 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 ai É logo o remédio santo Para outra vez eles não se entravem tanto Quando os rapazes vêm com ela fisgar Daqui não levam nada Ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo uma arbolada Então só a estalada Ai, então só a estalada Quando os rapazes vêm com ela fisgar Daqui não levam nada Ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo uma arbolada Então só a estalada Ai, então só a estalada Todos os homens têm suas artimanhas Para conquistar fazem coisas geniais Mas as mulheres já conhecem suas manhas Sobretudo o piscar de olhos que é aqueles os homens A pisca dela dizem eles nunca falha E é um gesto que nada parece mal Por isso andam por aí a onde caia Onde haver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar A moda de pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar E aí a mão para a direita e pisca, pisca E aí a mão para a direita e pisca